Durante a 13ª sessão ordinária, centenas de professores ocuparam as galerias no plenário da Câmara Municipal de Jacareí, protestando contra a exclusão da categoria nos projetos de lei que visam o aumento salarial de servidores públicos municipais. Ainda são presentes outros servidores de outros setores de atuação aqui na cidade e também protestam contra o aumento de 5%, valor este que está abaixo da inflação. Os professores estão aqui para exigir um direito constitucional que é do repasse de inflação, que é da campanha salarial geral, garantida no artigo 37, no inciso 10 da Constituição Federal. E a Prefeitura, na última semana, foi feita uma grande paralisação dos servidores aqui, exigindo repasse anual, que não foi atendido integralmente pelo prefeito. Prefeito, a proposta inicial era zero de ajuste até junho e nós não aceitamos, a categoria não aceitou. E fruto de muita luta, ele ofereceu 5% e excluiu os professores deste aumento, que é a campanha geral de reposição inflacionária da categoria de servidores públicos. Hoje, o país todo está se levantando, principalmente os municípios, os professores estão se levantando contra essa política devastadora que se implantou no país, né? Principalmente aí em cima do funcionário público, nós já estamos aí há 3 anos, 2 anos praticamente, com o plano de carreira congelado, uma reposição que não contempla sequer a inflação e por conta disso a gente está hoje aqui reivindicando, juntamente com os demais professores e professoras deste município. Servidores de outras áreas de atuação também estiveram presentes na reivindicação. O interesse das categorias visava obter 15% de ajuste salarial e não apenas 5%, como foi determinado pela prefeitura. 5% ele não, como disse, não suple essa necessidade, né? Então, ainda para a gente, falta muito ainda. Até porque, só entrando nesse assunto, a cesta básica física, ela não vai existir durante esses dois meses que foi passado. E essa, não foi nem passado para nós, que seria excluída a cesta básica e passado a ser cartão. Então, esse 5%, mal vai dar para comprar os alimentos que vinham na cesta básica. E os R$ 250,00 para o qual foi aumentado o VA, também, mal vai dar para a gente suprir essa necessidade. Então, assim, nós, tanto eu, que sou da Secretaria de Saúde, como outros servidores que estão aqui de outras secretarias, estão mobilizados junto com os professores e estaremos mobilizados sempre que necessários. A sessão foi paralisada por mais de uma hora para que os servidores pudessem ouvir e debater com os líderes sindicais os seus interesses e reivindicações. Cinco vereadores protocolaram uma emenda que possibilitaria incluir a categoria no projeto. Porém, por orientação da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Câmara Municipal, a emenda foi arquivada por apresentar inconstitucionalidade. No dia seguinte à manifestação, o prefeito Isaías Santana atendeu ao pedido reivindicado pelos professores e enviou uma mensagem modificativa alterando o projeto. A alteração propõe utilizar parte da emenda impositiva dos vereadores para suplementar o valor salarial dos profissionais da educação, sendo assim possível incorporar à categoria as demais beneficiadas com o aumento salarial. A previsão é de que o projeto seja votado na próxima sessão ordinária. Legenda Adriana Zanotto